...zão latinindo, a atenção começa a sabatina em Cidade Jardim, lá pelo lado de fora, jogo do bem foi para a dianteira, amor do próprio corre em segundo, outro corredor terceiro, briga pelo segundo, os dois vão atrás de jogo do bem, amor próprio em parede domina, vai para a ponta, tirou meia cabeça, cabeça inteira, um corpo inteiro, outro corredor tomou a segunda, jogo do bem corre em terceiro, anchefe de ataque em quarto, último corre estupendo nisso, já vamos para a segunda parte da retroposta, o jogo de amor próprio dá uma alça né, dá uma contida, o trem saiu ligeiro, mantém um corpo inteiro sem luz agora, com luz, dois corpos, em segundo corre outro corredor, anchefe de ataque procurado, já busca e toma o terceiro lugar, depois aparecem lá por fora, estupendo nisso e o jogo do bem voltando a brigar pelo terceiro, outro corredor vem atrás do amor próprio, amor próprio e outro corredor, jogo do bem, anchefe de ataque emparelhados, anchefe de ataque terceiro com meia cabeça, último perto estupendo nisso, amor próprio manda na carreira, mantém um corpo inteiro sem luz, outro corredor sempre instigado pelo leandro, vai atrás do ponteiro, amor próprio, anchefe de ataque vai se privilegiando dessa briga tênue e corre em terceiro, em quarto, jogo do bem, último estupendo nisso, já bordo na cabeceira da reta, chegada com uma última curva e já entra pela reta final, amor do próprio nos 600 metros tem vantagem, outro corredor em segundo, anchefe de ataque procurou espaço, emparelhou e tomou a segunda e vem atrás de amor próprio, amor próprio levou um laçaço, anchefe de ataque, vem de cabeça alta, carregando por pala e dominando, veio para a ponta, anchefe de ataque, amor próprio em segundo, outro corredor, vai em terceiro, em quarto, estupendo nisso, buscando o terceiro, cruzar os 200, anchefe de ataque, ratifica o seu favoritismo e vai para o vencedor, enquanto estupendo nisso, toma a terceira e vai brigar com o amor próprio e toma um segundo, vamos para o painel, anchefe de ataque, parabéns Renatão, segundo estupendo nisso, cruza na faixa final, em terceiro, outro corredor, 3-4-2 foi o Kivingo, ponta 3, 1 e 30, e exata é